E agora nós vamos nos deleitar com o talento desta incrível violinista e cantora que segue em carreira solo depois de comandar The Chorus. A banda irlandesa está parada, mas seus integrantes seguem divulgando seus próprios trabalhos pelo mundo. Com uma fusão da música irlandesa tradicional, da música romântica e do rock, ela vai arrancar seus suspiros. Eu adoro. E ela está de volta para a nossa alegria. Olha que coisa boa. Charon Cor! A banda irlandesa está parada. 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 pra ela, porque não é a primeira vez que ela vem aqui ao Brasil. Então, como ela não fala inglês, eu vou perguntar, traduzo, enfim, é assim. Well, it's not your first time here in Brazil. You've been here in our show in... 2013. Yeah, last year. Oh, no. 13, yes. 13, yes. You've been here. And, you know, Brazilians just love you. I'm very happy about that. You know that. So, you're back again to a performance at Juventus, I guess. Yeah, this Friday, Friday the 13th, yeah. What can we expect? Well, a great show. I've got a great band of musicians here with me tonight. Would you mind introducing? Absolutely. This is Keith on keyboards. Pleasure. Nice to meet you. Doug on cajon and some instruments around his ankle. Yes. And this is Tad on guitar. And we have Dara on whistle flute. Welcome. I love you. Thank you for coming. Thank you. My pleasure. Well, é o seguinte. Ela vai estar no dia... Agora, no dia 12, ela vai estar na livraria Saraiva do Shopping Morumbi, na Avenida Rock Petrone Jr., número 1099. Bom, o Rock Petrone Jr., número 1099. Na Saraiva do Shopping Morumbi, que é uma coisa maravilhosa. O espaço é sensacional. No dia 13, ela vai estar às 22 horas no Clube Atlético Juventus, na Rua Comendador Roberto Golini 20, na Moca. Um lugar tradicional. Aqui todos nós, vamos dizer, paulistanos, temos um time de coração e o outro, seguramente, é sempre o Juventus. Então, dia 13, às 10 da noite, no Clube Atlético Juventus, na Rua Comendador Roberto Golini 20, em Moema. E ela disse que vai fazer um show sensacional com essa turma que está aqui. Vocês podem esperar e cobrar, inclusive, porque vai ser sensacional. com todos os sucessos, com todos os hits e coisas novas também. Ok. One more? Yes, of course. Ah, ok. Olha que coisa mais linda. Sharon Kors. Não é todo dia que tem isso, não. Não é todo dia. Não é todo dia que tem isso, não é todo dia que tem isso, não é todo dia que tem isso. Não é todo dia que tem isso, não é todo dia que tem isso, não é todo dia que tem isso. Não é todo dia que tem isso, não é todo dia que tem isso, não é todo dia que tem isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL